Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade, o lançamento do cartão Mercado Livre Itaú Card. O meu eu já solicitei e já aparece o meu nome na lista do cartão. Olha que legal, Leandro Vieira Visa Gold Itaú Card. Eu espero que aprove, né? Já aparece para mim o meu nome já no aplicativo lá. Estou ansioso também por esse cartão, o novo cartão Mercado Livre com a tecnologia contactless do Itaú Card. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, então o Mercado Livre lança o cartão Visa Gold Internacional. E eu vou falar para vocês algumas novidades do cartão taxa. Se tiver taxa, eu vou falar aqui para vocês também, tá? Então vamos assistir o vídeo inteiro para vocês verem tudo sobre o novo cartão do Mercado Livre Itaú Card. Gente, o cartão então é da bandeira Visa, da variante Visa Gold. Portanto, ele é um cartão internacional e com ele você pode comprar em lojas físicas, pelo site, no Brasil, fora do Brasil. Você pode usar em aplicativos, comprar aí alguns produtos pelo aplicativo, da forma que você quiser, sem anuidade. O interessante do cartão é que ele não tem anuidade nenhuma. Então, isso já é um ponto forte do cartão e da variante Gold, né? Ele será o concorrente direto do PagBank. Então, o do PagBank é o Visa Internacional e do Mercado Livre Itaú Card Visa Gold é superior, então, ao PagBank Visa, tá? Sai na frente esse do Mercado Livre, porque ele tem por trás o Itaú e já estão atendendo os clientes que querem o cartão através do aplicativo. Você baixa o aplicativo, solicita o cartão, preenche seus dados, né? E se aprovar, você recebe o cartão na sua casa direitinho, tá ok? Com esse cartão, você poderá comprar em até 15 vezes no site do Mercado Livre, tá? E poder parcelar em 15 vezes sem juros. Você poderá receber 10% de cashback através da compra que você fizer pelo cartão na promoção de lançamento deste cartão. Então, você receberá 10% de volta, tá? Na sua conta do Mercado Livre, é devido à promoção que será do período 1 de abril de 2019 a 1 de abril de 2020. Porém, tem uma regrinha básica aí. Será aplicado em todas as suas compras a partir de R$100,00 e o limite de reembolso será de R$50,00 a cada compra que você fizer. Você baixando o aplicativo, com ele em mãos, você poderá fazer as seguintes funcionalidades do aplicativo. consultar o seu limite direto pelo aplicativo, revisar os vencimentos do seu cartão, gerar código de barras para fazer pagamentos da fatura. Você terá a linha do tempo que mostrará suas compras instantaneamente pelo aplicativo. Você terá descontos de 50% em cinemas e teatros parceiros do Itaucar. Em São Paulo, você poderá usufruir aí do espaço Itaú de cinemas e também na Play Art, que são parceiros do Itaú. E também teatros do Itaú. Tá ok? O cartão internacional, você poderá usar, então, ele em qualquer lugar. No Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. Você também poderá falar pelo chat, né? Do Itaucar. Por ser o cartão Visa, você terá direito ao programa Vai de Visa também e aos benefícios da Visa, que eu vou mostrar para vocês agora. Central de atendimento Visa. Garantia estendida de produtos novos. Proteção de compra. Proteção de preço. Seguros para veículos e locadoras. Serviços de assistência em viagens. Serviços de saque emergencial. Substituição emergencial do cartão. Visa Checkout. Agora, vamos ver as tarifas do cartão. É, tem alguma coisinha aí. Vamos ver, então. Gente, é a tabela de tarifa do Mercado Livre. Então, você tem aí a segunda via do comprovante e documentos. Saque no exterior. R$22,00 por retirada. Saque no Brasil. R$12,00 por retirada. Avaliação emergencial de crédito. Caso você aceite essa avaliação, você irá pagar R$18,90 por ocorrências, limitada a uma vez por mês. Aviso de SMS. Caso você contrate, você irá pagar R$5,50. Segunda via do cartão Mercado Livre, você irá pagar R$9,90. E também informações do custo tributário nos termos da lei 12.751 barra 12. Também eu vou deixar para vocês essa informação embaixo do nosso vídeo. Então, todas as informações de taxas e sobre o cartão Itaucar Mercado Livre vai estar disponível embaixo do nosso vídeo. O link para você pedir o cartão também ficará embaixo do nosso vídeo. Gente, eu adorei esse cartão até na parte que é sem anuidade, sem tarifa. Eu não vou pedir uma segunda via do cartão. Então, terá também o cartão virtual, para você poder compre em sites com mais segurança. É um cartão com a tecnologia contactless, por aproximação. Já mostrei aqui no vídeo vários cartões com essa tecnologia. Esse será mais um cartão com essa tecnologia, tá certo? Vamos torcer para o meu cartão ser aprovado. Vamos torcer aí, figuinhas, para o Itaú aprovar para mim. Apesar que cliente geralmente de alta renda, que já é cliente personal IT, é um pouquinho mais difícil. Mas vamos tentar. Está aparecendo meu nome já aqui, no aplicativo já aparece. Então, vamos torcer aí que dê certo, tá? Quando eu entro na minha conta, já aparece do Mercado Livre esse cartão. Você precisa, pelo menos, ter uma conta no Mercado Pago ou no Mercado Livre para ter mais chances de ser aprovado. Apesar que o Itaú Card é que vai fazer a análise de crédito, tá certo? Mas fica a dica para vocês aí. Abram sua continha no Mercado Livre ou no Mercado Pago para ter uma chance maior aí também, tá certo? Então, está aí para vocês as taxas do cartão. Todas as informações importantes que vocês precisariam saber, tá aí no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Lembrando que o nosso canal é o único canal no mundo que fala tudo sobre bancos, score, cartões de crédito e outros serviços mais. apenas aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, meu amigo Rafael Levi. Um grande abraço. Esse vídeo é para você, hein? Juan Pablo. Um grande abraço, meu amigo. Rogério Santana. Um grande abraço para você também. Lembrando que o Rogério Santana é de São Paulo, capital. Um grande abraço, amigão. Sidney Luiz dos Santos. Um grande abraço. Delvair Westáquio da Silva. Um grande abraço, meu irmão. Tiago Martins. Um grande abraço para você também. Niele Rizuenho. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.